Jota conseguiu escapar, eu não posso acreditar! Meu Deus, como isso pode acontecer agora, nesse momento tão decisivo, eu tô perdida! Aconteceu porque você merece! Sua bruxa tá aí fora! Essa foi a última vez que você bateu! Sai daqui! Sai daqui! Eu quero que você fora daqui, você entendeu? Entendeu?